Mais um gameplay aqui de MicroVolts e Charge. Puxaram uma partida aqui no mapa Toy Fleet. Onde é que tem uma... Eu tô com 16,8% de Speed. Morreu. Morreu, será? Morreu. Agora morreu. Morreu. Vou se transformar. Ô Cururu, caramba. Morreu. Coitado, Cururu. Joguei ele pra... Cururu pulou na água. Só que dá pra chegar ali. Ah, sou eu. Olha. Já tentaram me derrubar já. Caramba, me solaram mesmo. Quem será o zumbi agora? Agora... Cururu, virou zumbi. Tem que ter o barulho de um Speed. Tem que ter o barulho de um Speed. Tem um zumbi aqui. Quase. Ah, eu sou o último vivo. Mentira. Eu vou cair! Não! Vamos ver quem vai se transformar. Vai. Morreu. Eu vou cair! 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 Toma, mata esse vagabundo Esse aqui é o Papamilkio Quando não der roubo ele morre, coitado Esse aqui é o pior fase pros zumbis Proxente Ah, me pegou Peguei Escapa, pô, vagabundo Eu já subi um aqui, esse aqui Eita, caralho Ele vai subir aqui Ele Tá lá embaixo Eu pegamos o vagabundo ali embaixo E eu pego ele Deixa lá vim Deixa lá vim Deixa lá vim Os caras vim atrás mesmo Peguei mais um Cadê esse? Cadê esse? Peguei esse, coitado aqui Será que dá pra subir aqui em cima? Acho que dá É que eu ia conseguir Mais um Tem uma bala aqui Esse cara que tá ali em cima Cururu Eita, pô Agora fodeu Ah, cururu da pôrra Fica aqui Fica aqui, papai Fica aqui, papai Ai, desgraçado Eu não vi o bicho cururu ali Ó, o outro foi pra ali Eu vi, eu vi pra onde ele foi Não, porra Ah Nem sei como é que você tá pedido Não vai nada Quase que eu caio no Não é muito bom não Pra quem tá ali dentro Ah, já era Vagabundo Morreu Vou tentar escapar agora Vou subir lá em cima Porque ele tem uma rota de fuga Felizinho Tô me caçando lá embaixo Ninguém me deu aqui em cima não Os caras me caçando lá embaixo Morreu 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 Não Não acredito que esse vaga não me pegou Vou usar a rota de fuga Mas não O meu tá micioso O cara lá morreu Pegou o tiro e morreu Se eu tentar se dar uma snipada Eu acho que conseguia matar ele Opa, foi na cabeça Foi na cabeça E aí E aí E aí E aí Uma bala aqui. Uma bala aqui. Mentira! Mentira, cara! Eu fiquei em segundo lugar do rank, né? Acho que... Acho que eu matei um. Foi, matei um. Infectei três e sobrevivi dois.